Os deuses do Olimpo e pela Ordem de Zeus, nós somos os três juízes. Enfrenta o teu juízo final, mortal. O rei Éco considera-te inadequado. O rei Radamanto considera-te merecedor. Cabe-me a mim, rei Minos, tomar a decisão final. O teu futuro está velado pela sombra. O reino da vida após a morte ainda não está preparado para ti. Por detrás daquela porta, o teu destino espera-te. O reino da vida. Tchau, tchau. 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 Criupe? Ah! Tu não és a minha filha. Não. Mas eu sei quem és. Sabes quem sou? Disseram que virias. Criupe! Mostra-te, Hades! É mais um dos teus truques. Como sempre, Espartano, tu estás muito enganado. Enfrenta-me, cobarde! Que ânsia, Kratos! Relaxa! Em breve teremos tempo para brincar. Tchau! 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 Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?